Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Veja, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Presidente da Câmara de Veja, Sr. Provedor do Estudante, caras e distintas instituições militares, civis, eclesiásticas, caros docentes, caros estudantes e funcionários desta instituição, caros amigos, aos quais agradeço ter sido sempre muito bem recebido em Veja e no Instituto Politécnico de Veja, desde que iniciámos este caminho relacionado com o tema do SCA e das infraestruturas de investigação. Caros alunos, senhoras e senhores, eu vou dar início a esta lição e, perdoa-me se for muito chato, a primeira vez que dou uma lição de sapiência, espero apenas estar à altura do convite que me foi endereçar. Há cerca de 18 anos atrás, eu tive a honra de assistir a uma conferência de Sr. Joseph Rothblatt, físico nuclear, que participou no projeto Manhattan e que foi o único físico que saiu por descarga de consciência do projeto. Ele abandonou o projeto, já a bomba tinha explodido, e dedicou toda a sua vida ao movimento de Pagbosch, em prol da ciência, promovendo a ciência como motor de desenvolvimento e criando canais de comunicação entre partes do mundo desavindas. Era o auge da Guerra Fria. Foi a Prémio Álvaro da Paz em 1995 e o movimento Pagbosch criou, de facto, mecanismos que depois se consolidaram em grandes instituições internacionais, como por exemplo a OCDE, fazendo com que os grandes projetos científicos acabem sempre, primeiro, por ser discutidos nos fóruns internacionais, são depois levados por essas instituições ao G20 e são inscritas nas políticas de desenvolvimento e de cooperação mundial. Hoje a ciência e os grandes projetos são motores de desenvolvimento, são motores de comunicação entre países, são motores de comunicação entre regiões que têm visões de um mundo muito diferente, sejam elas culturais, sociais ou políticas, e são promotoras da paz mundial e do desenvolvimento sustentável. A outra coisa que me impressionou imenso nessa palestra do Sr. Joseph Freudblatt é que durante uma hora ele falou com uma clareza notável e sem powerpoint. e como eu não sou tão bom como o Joseph Freudblatt tenho que vos trazer um powerpoint. E portanto, aqui vamos nós. Aquilo que nós fazemos é ter um bocadinho de um grande projeto. Um projeto que será, sem dúvida, a maior infraestrutura científica do século XXI, jamais construída pela humanidade. A nossa infraestrutura mais pequenina, de âmbito nacional, mas com um pé fora, chama-se Engage SCAR. Tem um bonito nome, que é nada mais, nada menos, do que Enabling Green and Science for SCAR, que é promover a essência verde, ou sustentável, para o SCAR. E nós utilizamos uma ciência que está a ter uma revolução e vai ser uma das grandes áreas emergentes nos próximos 20 anos, a Rádio Astronomia, a Laboratória Aberta à Inovação, como via de desenvolvimento, com desafios para o país e, obviamente, para o Alentejo. Temos cinco parceiros académicos, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Instituto Politécnico de Veja e o Instituto de Telecomunicações, como o Laboratório Social. E é suportado por um consórcio industrial, porque, sem termos toda a cadeia de valor, desde investigação, formação, inovação e mercado, não é possível ter uma participação condigna e, sobretudo, capacitar o país para os novos desafios. É isto que está em causa com as infraestruturas de investigação e esperamos estar à altura desse desafio. Colocando em contexto os grandes observatórios astronómicos para as próximas décadas que estão aqui presentes são mais ou menos estes. O ALMA, que já está construído e é a grande infraestrutura do século XX, que está instalado no deserto da Cama, no Chile. São 64 antenas, todas muito juntinhas. Custou cerca de mil milhões de euros. O European Large Telescope, no qual Portugal anunciou a sua participação há cerca de dois anos, também cerca de mil milhões de euros. É um telescópio com um espelho de cerca de 32 metros de diâmetro. O Athena, que será um observatório de raio-x no espaço, também são cerca de mil milhões de euros. e o JWST, que será o satélite sucessor do ABBA. Todos nós nos recordamos as imagens belíssimas que este telescópio espacial tem trazido. São 7 mil milhões de euros. E o SCAR, que na fase 1 será 650 milhões de euros, que está instalado em dois continentes. Na fase 2, que está cerca de 2 mil milhões de euros. São projetos muito grandes, com milhares de engenheiros, dezenas de países, e que, obviamente, necessitam de cooperação internacional a mais alto nível, seja científica, seja tecnológica, seja engenharia e industrial, para se poderem realizar. E são projetos que duram sempre meio século, pelo menos. E são também projetos que constituem um bocadinho das melhores pessoas, dos melhores profissionais que nos aparecem. e que produzem tecnologia e ciência disruptiva, aquela que faz avançar a humanidade. É ciência, também, que promove a coerção territorial, porque, quando se instala, a regra geral transforma essas regiões. E aí verão porquê. É uma cooperação global, tem várias dezenas de países, passar num estado de cooperação razoavelmente informal, para um estado de cooperação formal. Existe a organização do Square Kilometer Ray, tem 10 países, correspondem a cerca de 40% da população da humanidade, tem mais a vir, Portugal é um membro observador, e existem contactos para alargar essa base. Mas verificarão uma coisa muito interessante. Qual é? Se pensarem no CERN, na Agência Espacial Europeia, etc., há uma defesa fundamental neste mapa. É a presença dos BRIC. O que vemos aqui com o Square Kilometer Ray é a presença da China e da Índia como membros. A África do Sul, um membro onde vai ser instalada uma boa parte desta máquina, é a presença de países africanos da África Austral, como Moçambique, Namíbia, Botsuana, Ilhas Maurícias, etc. Este é um dado novo. é a ascensão dos BRIC, é a reposição da nova ordem mundial até na ciência e na tecnologia, é a ascensão do mundo em desenvolvimento a um patamar de desenvolvimento superior. O Square Kilometer Ray é simplesmente o primeiro dos projetos que vai criar um mundo novo na ciência, trazendo novos países para o estrelato mundial da ciência. Como é que nós fazemos isto? Instalando milhares e milhares de antenas. Do ponto de vista físico, é isto que nós queremos fazer. Queremos construir um raro horoscópio tão grande que cubra um continente. Obviamente, não podemos criar uma antena com dezenas e dezenas de quilómetros. Mecanicamente, isso é incomportável. Mas podemos colocar milhares delas, o que tem o poder da resolução equivalente a um muito grande. Obviamente, tem muitos buracos no meio onde não há antenas. Portanto, temos que compensar por essa falta de sensibilidade. Mas a resolução significa que nós conseguimos atingir fenómenos extremamente bizarros no Universo. Conseguimos chegar a qualquer coisa com cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang. Esta área, a radioastronomia, como podem ver, com antenas, tem sido um reservatório de competências para áreas extremamente importantes. Comunicações, comunicações satélite, radar, defesa e a produção de um conjunto de atividades que eu irei mostrar, como isto aqui. Todos nós temos um, alguns de nós têm dois ou três no bolso, mas não sei se sabem que isto foi produzido graças a radioastronomia. Porquê que a radioastronomia é importante? É porque, tal como o óptico, é a única janela espectral que pode ser observada e medida a partir da Terra, do Sol. Eu instalo uma varita de metal e consigo detectar uma sinal rápida do cosmos. O arranjo-x não consigo, o ultravioleta também não consigo, porque a nossa atmosfera absorve tudo isso. no óptico consigo em determinados comprimentos de onda, mas, se eu quiser mesmo observar muito bem no óptico, tenho que colocar os copos nas montanhas mais altas, onde, de facto, a atmosfera é mais fina. Agora, rádio, eu consigo colocá-la em qualquer sítio. Tenho que ter algum cuidado para que a civilização não interfira com aquilo que eu quero me dizer. Um exemplo prático, Júpiter, no óptico, loja, em rádio, parece um crocodilo, onde vemos simplesmente os polos magnéticos e as tempestades magnéticas de Júpiter. O nosso Sol é no óptico só com um filtro. No rádio, as zonas de explosões são fácilmente visíveis. Restos super novos. No óptico, temos isto. Era isto quando se iniciou, mas conseguimos observar no rádio isto. o que é que era aquilo? Era um pulsar. Um pulsar é o resto, o estado final de uma estrela, uma estrela de neutrões. É uma estrela um pouco maior que o Sol, que morreu, se contraiu e ficou do tamanho da Terra. Imaginem o Sol do tamanho da Terra com uma densidade de cerca de 10,5 a 9 gramas por centímetro cúbico, que roda com alguns milissegundos. O período de rotação deste objeto são alguns milissegundos. É fortemente magnetizado e imite pulsos de rádio. Cada pulso é uma rotação desta estrela. E o período de rotação é o relógio que corresponde a um período mais preciso do Universo. Os pulsares são os relógios atômicos do Universo. Existe muito esforço neste momento para alguns países para criar sistemas de referência e navegação espacial usando pulsares. É muito fácil observar pulsares alternativos ao GPS. A China tem feito isso. Alguns colegas, por exemplo, o Inesc têm utilizado isso e colaborado com instituições fora do país para desenvolver alternativas baratas de navegação espacial. Por muito fácil o GPS basta desligar a ficha no Pentágono deixámos que esteja PS. Por isso que apareceu o VLUELO, por isso que apareceu o VAIDU, etc. Mas todos esses protocolos são proprietários de alguma forma. O SCAR, o Square Kilometer Ray, desde 2015 está definido o que é que vai ser. Vai existir em três locais. São dois telescópios, um em África, outro na Austrália, um Headquarters no Reino Unido, um Observatório no Total. faz um a começar em 2018 com 650 milhões de euros e custos operacionais de cerca de 75 milhões de euros anuais. Existe um conjunto de precursores que serão integrados. A África construiu um precursor com 64 antenas e 75 milhões de euros. E, dentro deste projeto, existe um programa de instrumentação avançada que será também testado e implementado aqui em Bersa. O ano passado, na AICEP, promovemos um encontro sobre o SCAR, onde o Diretor-Geral do SCAR colocou tudo exatamente como deve ser colocado. O SCAR será uma das grandes máquinas do século XXI e, quando computar, será uma das grandes maravilhas da engenharia. Será uma infraestrutura que, no seu tempo de vida, responderá a mais casos científicos que outrora. Será terá uma capacidade de resposta muito vasta em muitas áreas científicas, mais do que qualquer outra infraestrutura científica da Terra. A ciência vai desde as estrelas, a evolução cósmica, o magnetismo cósmico, a física gravitacional, que agora está na moda, com os buracos negros, as estrelas noturnas, etc., até às origens da vida, identificação de moléculas professoras de vida, etc. Para utilizar, utilizamos vários tipos de antenas, antenas parabólicas, como vocês conhecem, dipolos, são varetas de metal, na prática, guarda-chuva centela, e se nós quisermos observar comprimentos de onda próximos dos metros, dos decametros, ou seja, à volta da rádio FM, que nós ouvimos no rádio todas as manhãs, utilizamos este tipo de antenas, se quisermos observar à volta dos gigahertz, perto das recuências dos telemóveis, observamos estes agregados enormes, que têm a capacidade de funcionarem como um CCD rádio, olhando no céu, e que são objeto de muitos estudos porque os princípios ativos destas antenas derivam do radar da estrutura sintética. O SCA vai ser construído nestes dois locais, a fase 1, África do Sul e Austrália, no coração dos dois desertos, e será expandido mais tarde, como podem ver, a fase 2, para de cerca de 200 antenas para 2.500 antenas espalhadas por um conjunto de países, e Moçambique terá entre 20 a 40 radioscópios, muito mais do que qualquer dia, porque o que terá? Mesmo instalando muitas coisas nos Açores, não há ilhas suficientes nos Açores para acumular tantas antenas, certamente. E a Austrália. Portanto, o que nós estamos a ver é que, quando ligarmos estas antenas todas por fibra óptica para produzirmos dados, estamos a criar uma infraestrutura de comunicação, uma ciberinfraestrutura do século XXI, numa região que vai explodir, está a explodir exponencialmente em termos de capacitação. Muito bem, então o que é o SCAR? Este é o SCAR? Legal. É... Obrigado. 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 Este é o aspecto físico. Como é que isto tudo começou? Ora bom, começou nos anos 80. Os grandes projetos têm cerca de 20 a 30 anos de maturação. Começam projetos espaciais. Quando os cientistas que já tinham o seu telescópio, Very Large Ray, conhecem dos filmes com a Jodie Foster, isto já não chega, precisamos de um telescópio mesmo muito, muito grande. Qual é o problema? Nós não sabemos proporcionar os dados, nem temos tecnologia para transportar todos esses dados. Em 1993, é levada à União para a Rádiociência Internacional. A União Astronómica Internacional forma um grupo de trabalho para um radiotelescópio de nova geração. Em 1996, é levado à OCDE e isto acaba inscrito nos grandes projetos a desenvolver. Procurou-se um logo. Há um tratado internacional que é ensinado. Forma-se o SKA Project Development Office. Forma-se o grupo das agências, porque é preciso, à dada altura, que o projeto saia das mãos dos cientistas e passe para a mão dos decisores políticos, por questões organizacionais e para escrever o projeto da forma correta nos mecanismos de financiamento. e constrói-se todo este roteiro em torno de algumas coisas. Ciência, fundamental, ser acessível do ponto de vista internacional, aberto, tecnologia inovadora, colaboração internacional. E é aqui que tudo começa, a nossa ideia. Em 2003, a colaboração global para o financiamento falhou e foi levada onde? Foi levada ao G20. E o G20 acabou por recomendar o projeto e, a partir daqui, a Comissão Europeia adotou esse projeto no ESCRE, European Science Forum on Research and Constructors, e hoje o SKA, é um dos projetos landmarks da União Europeia. Em 2005 começou o financiamento europeu e, hoje, simplesmente é, vamos construí-lo, está decidido. Queremos que ele seja barato e tirar partido de toda a economia de escala da eletrónica de consumo. Depois foi escolher um site. Onde é que vamos instalar o ESCRE? Muito bem, temos que escolher, num bom sítio, que tenha ruído eletromagnético muito baixo. Condições ótimas para fazer ciência, sem impacto da civilização. Destes quatro sites selecionados, um deles era no Brasil e na Argentina, ficaram estes dois. E, obviamente, a solução final, depois de tanto investimento, foi uma decisão salomónica, espalhando pelos dois continentes as anteninhas. E o que é que temos hoje? Temos cerca de planeados mais de 80 mil km de fibra óptica, suficiente para dar duas voltas à Terra. Temos um projeto que produz cerca de cinco vezes o tráfego mundial de internet hoje. Temos cerca de 900 petabytes de dados coletados no mundo por dia. E temos cerca de um hexaflope, ou seja, o equivalente a cerca de 100 milhões de PCs a ser desenhados e instalados. E, obviamente, a questão é como colocar isto a um preço razoável e como alimentar em direto que nem tudo isto. Ou seja, o SCAR passou a ser um incubador de tecnologia de ponta, explora a convergência do rádio com as tecnologias de informação e comunicação, e isto oferece mais espaços paramétricos para o design e torna também as coisas muito mais flexíveis. Tradicionalmente, mais flexibilidade implica mais descobertas. Usa muito menos metal, usa muito mais inteligência, tecnologias de informação. Astrónomos são, regra geral, utilizadores sofisticados, passa a modéstia e é um incubador muito eficaz para certos tipos de tecnologias. E dá novas oportunidades para desenvolver tecnologias pivot. O que são tecnologias pivot? Em termos de dados, este é o SCAR. Começamos num petabyte, que é uma coisa pequenina. E, portanto, temos aqui que o YouTube produz tantos dados como o CERN, por ano. O Google e o Facebook produzem cerca de 10 a 20 vezes mais dados que o CERN. Todo o e-mail que enviamos de todo o mundo são cerca de 300 vezes mais do que os dados do Facebook e do CERN, por ano. E crescendo. E o SCARN, estamos a falar de cerca de 10 vezes todo o e-mail enviado no mundo. Se tudo isso houvesse, falamos do tráfico de internet e falamos cerca de 10 vezes do tráfico de internet. E passamos a usar uma palavra nova chamada zettabyte. Portanto, é a primeira vez que alguns de vocês ouviram falar em zettabyte. Nós também. Portanto, quais são os nossos objetivos? Apoiar as agências nacionais e internacionais na fase de pré-construção do SCAR. Promover a presença científica e capacitação humana. Promover a presença nos grupos do SCAR. Isto é, fazer com que nós também façamos parte de todas as descobertas, artigos e situações que forem produzidas. Portanto, estamos lá. Maximizar oportunidades para a indústria fora da astronomia, incluindo o Big Data, que vai ser omnipresente, vai ser um projeto catalisador a nível mundial, eficiência energética, etc. Promover ligações regionais, investigação e indústria e catapultá-las para ligações globais. Como é que se faz isto? Estabelecendo demonstradores do projeto internacional no país. E isso faz com que toda a gente venha cá. É a maneira de valorizar o território. Isso, infelizmente, nós não temos tradição de o fazer. Quando participámos à Agência Espacial Europeia, no CERN, etc., isso chega sempre muito tarde. Fruto do crescimento de comunidades científicas, por exemplo, entrámos quando estas instituições já estão maduras, esta está no início, podemos fazê-la agora. E, obviamente, desenvolver consórcio industriais para o SCAR. Queremos ganhar dinheiro com o SCAR. É tão simples quanto isso. Nós não queremos ser apenas aqueles que vão comprar tecnologia à Alemanha, à França ou ao Reino Unido. Nós também queremos capacitar-nos e desenvolver. Os nossos amigos europeus vão fazê-lo e os nossos amigos africanos também o vão fazer. Portanto, nós temos que participar em pé de igualdade. Porque cada euro investido neste projeto, nós queremos esse euro de volta em capacitação, em emprego. Onde é que ele vai ser feito? Aqui está mais ou menos o que nós temos pensado. Portanto, temos as estrelinhas da ciência, o vermelho a tecnologia na academia e o amarelo a presença da indústria. E ficarão que, veja, tem delineada uma estratégia precisamente para acomodar o desenvolvimento tecnológico com os demonstradores e trazer e ancorar a indústria. Quais são essas oportunidades? Big Data. Computação em nuvem, processamento, transporte, armazenamento, internet das coisas. É uma tecnologia muito importante, por exemplo, para as novas questões da agricultura de precisão que são emergentes. Comunicações, redes de sensores. Energia, renováveis, smart grid, eficiência energética e provisão. Há uma coisa na qual Portugal está no top 10, vou falar que ainda continuo, e é onde nós podemos colocar todo esse know-how, desde a academia até a indústria, ao desporto do projeto e, obviamente, abrindo novas oportunidades de formação e negócio. Construção. Criar supply chain para localizações de motos e instalação de infraestrutura é sempre um problema de logística muito grande e fundamental e que traz formação avançada. Manufatura inteligente, material, novos materiais, novo design, etc. Partes do telescópio, como aquelas agregadas antenas, só poderão ser construídas se nós conseguirmos diminuir o preço dos circuitos integrados para cerca de 5 cêntimos por circuito integrado. Quem é que faz um circuito integrado tão barato? Bom, faz a Philips nos barbeadores e nos secadores de cabelo. E, portanto, é essa convergência da indústria do consumo de massa que o SCA está com a cura neste momento. E, obviamente, muito importante e que vai catapultar o projeto. Capacitação. Competências. A maior parte dos jovens que vão ser formados através do SCA não vão ser cientistas. Vão diretos para a indústria. Cerca de 80% desses jovens a nível mundial irão para a indústria com novas competências. Apenas 10 a 15% ficarão na investigação. Os mais entusiastas, mas a boa parte utilizará o projeto para se formar e ir embora, enriquecendo com novas visões da indústria onde irão chegar. O que é que é o impacto aqui? Como dizia o STFC, no Reino Unido, onde tudo tem uma métrica, tudo está estipulado em termos financeiros, incluindo a felicidade humana, aparentemente. Impacto tem muitas formas. Desde curto prazo até longo prazo. Cobre benefícios económicos, sociais, ambientais. E cobre o bem-estar físico e psicológico. As pessoas sentem-se bem quando trabalham em projetos destes. Impactos da radioastronomia e deste tipo de projetos. Os amplificadores que nós utilizámos começaram a ser utilizados primeiro nas antenas. Coisas grandes, etc., depois foram miniaturizadas. A imagilogia começou com a radioastronomia. As primeiras imagens do hidrogênio neutro em rádio foram transformadas em ressonância magnética, que era um prémio Nobel ao cientista que fez primeiro mapa da galáxia. E depois dedicou toda a sua vida a fazer imagens no interior do nosso corpo. Aquilo que começou por ser a imagem do exterior, a imagem das tripas do universo, passou a ser utilizada para fazer imagens das nossas tripas, menos de alguns de nós. A criptografia quântica começou nos anos 1950, precisamente para codificar sinais. A interferometria de grande linha de base é já utilizada, por exemplo, em Portugal. Há estações nos Açores, que são utilizadas em geodesia para monitorizar com a precisão de menos de um centímetro o deslize das placas tectónicas. O GPS e a navegação foram técnicas que foram desenvolvidas inicialmente para a radioastronomia e que foram aplicadas rapidamente para desenvolver técnicas que pudessem auxiliar a navegação espacial. E depois da navegação espacial, passou para a navegação terrestre. Hoje não se faz 100 km sem ligar o GPS. No entanto, começou por antenas tentarem identificar e seguirem objetos espaciais rápidos. Depois lançamos satélites com correções relativistas. Criaram uma referência no céu e nós passamos a utilizar essa referência. Um caminho de cerca de 40 anos. Obviamente, isto passou por vários passos. Um deles foi identificar antenas móveis em França. Foi um erro histórico. Foi a detecção de pulsares. Toda a gente pensava que eram extraterrestres, mas afinal eram corpos cósmicos. Mas foi depois muito utilizado colocando sinais móveis na pasta francesa e tentando detectá-los do outro lado do canal. É assim que começa. E obviamente, se temos antenas a olhar para cima e a detetar objetos, vemos tudo o que passa. E, portanto, podemos perfeitamente ter uma espécie de censura cósmica ou censura humana em que detectamos, seja nos asteroides e meteoritos que cá caem, seja o lixo espacial ou satélites inimigos que passam, etc. Portugal está neste momento em discussão para entrar no Space Survey and Tracking da Agência Espacial Europeia e da Comissão Europeia, instalando sensores para utilizar estas técnicas para monitorizar o lixo espacial e, obviamente, é um projeto que será coordenado por vários ministérios. O Ministério da Defesa, em particular, que é quem lidera esta proposta, porque no meio do lixo espacial há coisas que não devem ser vistas. E outras que devem ser vistas. E outras. Por exemplo, esta. Vocês conhecem este senhor, certamente, que nos anos 60 começou a trabalhar em buracos negros e que disse que os buracos negros se evaporam. É ótimo. Depois, Sir Martin Rees, da Royal Society, disse que talvez haja alguns pulsos de rádio que possam ser descobertos nesse processo de evaporação. E passámos para a Holanda nos anos 70. A Holanda nos anos 70, os nossos amigos do Astron fixem este nome, que ele vai voltar daqui a pouco, onde um engenheiro australiano que estava em sabática a trabalhar aqui como radioastrónomo, gostava de fazer interferometria com várias antenas para detectar esses tais buracos negros. Ele não conseguiu. Mas conseguiu mitigar as respostas cruzadas das antenas. E depois voltou à Austrália, conseguiu fazer transformadas de Fourier em chip. A sua agência, o CSIRO, na Austrália, obteve uma patente tecnológica e conseguiram colocar uma forma de detectar sinais, transformá-los em Fourier e reemiti-los, sem interferências entre dispositivos vizinhos. Esse dispositivo recebeu uma patente e tem esta norma tradicional que é IEEE 802.11 Wi-Fi. É isto que está em cada chip. Começou com uma investigação em buracos negros nos anos 60, 70. E rendeu cerca de 450 milhões de euros ao CSIRO. E continua a render. Isto é impacto. Obviamente, qual é o impacto disto? Este impacto vai muito para além dos ciclos políticos e, portanto, é muito difícil convencer decisões políticos que esta é uma estante aposta, porque os resultados vão aparecer daí a 10, 15 anos, por vezes mais. O outro desafio é alimentar isto. Isto vai ser construído num conjunto de zonas remotas, uma antena destas, 30 metros de diâmetro, para comunicações satélites, consome tanto como uma pequena aldeia. Um agregado de antenas, consome tanto como uma pequena cidade. O cordo-se cá e o seu computador, consome tanto como uma cidade média de cerca de 100 a 200 mil habitantes. Portanto, esta é a magnitude do desafio. E, portanto, passamos a dada altura a tentar considerar qual é o mixing energético que vai providenciar isto. Vamos construir uma rede caríssima. Vamos instalar centrais, que é carvão, insustentável. O carvão está a ser abandonado a nível mundial. Renováveis, bom, vento, não há vento no deserto. Há ventos verticais, umas regras altas. É muito difícil haver ventos contínuos. E, além de mais, as turbinas têm o mau hábito de produzir um ruído eletromagnético. Solar? Sim. Estes dois países têm imensa energia solar. E onde é que existe energia solar? O alentejo está cheio de energia solar. Até tem igual que eva. E, portanto, têm linhas de transmissão de grande capacidade. Onde os cogumelos podem ser colocados ao longo dessas linhas de transição. Provavelmente, nós não iremos assistir a uma explosão de fotovoltaico nos próximos anos. É uma questão financeira. E é também uma questão de nós atingirmos um patamar casualmente elevado de penetração de energias renováveis. Mas existem as condições para trazer de fora cá para testarem as novas tecnologias, as novas gerações. Nós somos bons a produzir, mas também somos bons a gerir. E, portanto, as energias renováveis têm um problema muito grave. Qual é? A intermitência. O fotovoltaico só funciona durante o dia. O vento, às vezes, sopra. Outras vezes não sopra. E é preciso gerir isso. E isso implica tecnologias de informação. Inteligência. E, portanto, é a outra grande área onde Portugal desenvolveu competências assinaláveis nos últimos 20 anos. Um dos projetos precursores é um projeto de 6 milhões de euros. Está, precisamente, a instalar aqui perto, em Moura. Alguns colegas do IPB já participaram. Criando uma demonstração sobre como instalar protótipos do SCAM e fazendo o estandar. Criando uma solocha. A CIDADE NO BRASIL 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 A Nova Ave é uma das grandes multinacionais espanholas. Tem fábricas em cerca de 150 países e é o líder deste projeto, que está a ser instalado na Era da Contenda Moura, que vai estar a finalizar, em 30 de novembro. Alguns colegas, o professor Nuno Pereira, que esteve envolvido neste projeto, que é estas antenas, que estão aqui, que algumas delas foram adquiridas pelo Politécnico de Veja, vão estar assim instaladas na Contento e assim instaladas na Herdade Boteira, vão criar um polo de testes único para um conjunto de competências muito específica e que é de suprema importância para o SCA. O SCA convidou Portugal a participar no Comitê de Energia para definir a política energética em acordo com o Governo da África do Sul e o Governo da Austrália e recentemente uma empresa portuguesa foi solicitada para prestar uma proposta comercial porque a tecnologia portuguesa foi considerada a melhor e a mais barata das várias propostas a nível mundial que deram a entrada no SCA. Como é que agora vamos fazer com que isto aconteça? Bom, o Engage de SCA é uma coisa, o projeto de SCA, tal como dizer, se o quer, se não o quer. Portanto, acabará os seus políticos a aproveitar a internacionalização. A outra skin-off é isto. Começou há alguns anos, quando reparámos que, espalhando sensores, nós tínhamos aquilo que se chama Internet das Coisas e podemos colocar isso ao serviço da chamada computação em nuvem para as coisas. O que é que existe no Alentejo que modificou a dinâmica local? Bom, por um lado temos a tecnologia de informação, que é nestas coisas, e temos o Alqueva, que é o grande dado da região. Uma das maiores reservas de água do país, da Península Ibérica, o Grande Lago, e obviamente também cristalizou o conceito da Arquise Cais. No Alqueva é tudo escuro. Portanto, houve alguém que teve a inteligência de saber valorizar esse aspecto, talvez menorizado, mas criar aqui comitês alargadas. O primeiro passo foi dado com os colegas, onde ajudámos a testar um conjunto de pilotos destas tecnologias, na verdade, voltei no IPB, tirando de partir da ciberinfrastrutura SCA, que queríamos desenvolver aqui. É um projeto que envolve três regiões de país, três regiões de convergência. E promove, através desta convergência, que é, de atapultar parte destas regiões para um patamar de conhecimento superior. Qual é o desafio aqui? Nós precisamos de, na agricultura, os desafios atuais, eu não sou agrónomo, portanto, perdoem-me se eu dizer alguma debaquerada, mas o que nós temos aqui é promover, impedir a degradação da terra, promover a qualidade do ar e proteger as reservas de água. Estes são os grandes dados da agricultura. E é aqui, essencialmente, que se concentram os grandes custos. Ao mesmo tempo, dada a questão da biodiversidade na Comissão Ibérica, existem, claramente, as questões de proteger o ambiente, evitar a perda de biodiversidade, etc. e dar lucro. Os agricultores querem desenvolver o seu negócio, querem, obviamente, continuar de um ano para o outro, precisam de aumentar a perda de vida e reduzir a intrusão e custos. Então, o que é que nós fomos verificando? Que os agricultores estão a adaptar a tecnologia, semelhante à tecnologia IoT, Internet of Things, A utilização do GPS, a utilização de colheção de dados, de psicológicos, estatísticos, testes de solo, etc. A análise promove decisões de gestão inteligente e promove uma gestão de culturas, de momentos de plantação, de previsão de colheitas, etc. Quais são essas componentes? Monitores de colheita, detecção remota e direta, navegação, tecnologias variáveis, fertilização em determinados momentos ou não, de forma inteligente, utilização transversal de sistemas de navegação, GPS, utilização transversal de sistemas de informação geográfica, que foram, cujo acesso foi democratizado nos últimos 5, 6 anos. Hoje em dia, qualquer Câmara Municipal, qualquer agricultor, tem acesso a informação geográfica, de forma barata. A adoção tecnológica é lenta, está a ser muito rápida. E é muito mais rápida do que aconteceu, por exemplo, com a introdução de trator. Portanto, estando nos Estados Unidos, simplificar o número de mulas e cavalos utilizados na agricultura, vestes de tratores, que demorou cerca de 40 anos, até os tratores, de facto, suplantarem a utilização do cavalo e mulas como motor de trabalho na agricultura norte-americana. E, obviamente, vemos, curiosamente, a partir dos últimos 15 anos, uma subida do número de cavalos e mulas. Porquê? Proteção da biodiversidade. Portanto, a cadeia de valor que nós, que nos solicitaram, foi como é que podemos utilizar o SCAN para atacar, precisamente, o planeamento de produção agrícola. Acesso a serviços financeiros, tecnologia de informação, planeamento pré-productivo, planeamento de fatores de segurança, considerações ambientais e estabelecer um conjunto de casos de uso de tecnologia, onde podemos utilizar, onde é barato, onde é eficaz ou não. Isto tem que ser testado. Depois, serviços de manutenção agrícola, fatores de promoção, que tipo de sistemas de irrigação? Inteligentes ou não? Água barata? Não é. Gota a gota? Outros sistemas, etc. Sistemas de automação. Quando passamos a ter muita escala, temos todo o interesse em automatizar. Custos de trabalho são enormes. Muitos hectares dão muito trabalho. Fertilizadores. Um dos maiores custos, 40% dos custos da agricultura, são como os fertilizantes, literatos em particular. Portanto, são baratos, mas quando temos escala, precisamos de saber qual é a quantidade, etc. E isso depende, muitas das vezes, das provisões de colheitas, das provisões e da covelação com fatos climatéricos. Rotação de culturas, a plantação, colheitas, tecnologia, rotação de culturas, etc. Outra é a questão do retalho do financiamento. A agricultura produz porque tem que ter a indústria atrás. Tem que ter uma cadeia de distribuição e comercialização. Tem que ter a indústria perto. por exemplo, tomate, etc. A indústria consumadora tem que estar perto das culturas. Caso contrário, não funciona. E, regra geral, existe um sistema já bastante avançado para informar a indústria da quantidade de... da dimensão da colheita que está prevista ou não. E é vital para esta indústria saber, com vários meses de antecedência, o que é que vai aparecer. Se a cultura é boa ou não, se tem qualidade ou não, etc. E, obviamente, depois temos os fatores de promoção amontante. São as escolas de agricultura, a investigação agronómica, organizações não-governamentais que promovem determinados tipos de práticas ambientais, a agricultura ideológica, por exemplo, a investigação privada. E, quando falo em investigação privada, não é o Zé da Esquina capaz, é John Deere, é a Monsanto, é a Novartis, é a Samsung, etc., é o Huawei. São esses. E só com a instalação de alguns pilotos no local, aqui os vamos trazer e dizer, ok, nós queremos que o Politécnico de Veja faça isto, nós até damos o material. Testem. E, portanto, com isso, podemos integrar em plataformas inteligentes a meteorologia, teste de solos, qualidade alimentar, etc. Ninguém vai investir numa determinada cultura se não souber que a variedade que está a ser plantada tem máxima qualidade alimentar. Ninguém produz determinado tipo de trigo sem saber se aquilo vai ser para a panificação ou para outros fins. Portanto, conectamos tudo, ligamos tudo, não é? Desde plantadores, gestão de plantação, saber quando é que fertilizamos ou não, monitores de colheitas, por exemplo, temos falado desde há algum tempo de instalar polinómetros. Um polinómetro é um aparelho que comece o Polan e, por exemplo, os nossos colegas do Porto, um projeto que irá avançar, penso eu, brevemente aqui em Veja, conseguem monitorizar a quantidade de Polan produzido na primavera no Alto Douro e conseguem estimar com um erro de 10% quantos hectolitros é que vão ser produzidos em setembro. O que é que isso tem? Bom, diz exatamente no caso deles qual é a quantidade da acorde de vínica que tem que estocar, que armazenar para produzir o vinho do Porto, qual é a necessidade de mão de obra para as vendimas, qual é a necessidade de logística que tem que pagar para transportar as uvas e, obviamente, qual é o benefício e o retorno económico perspetivo e, com isso, podem negociar nos bancos investimentos. Portanto, clorofilas, etc. Não vou só drones. Drones são muito ótimos, precisamente, para utilizarem, lidar e verificarem o crescimento. Hoje em dia são baratos. Qualquer miúdo pode operar isto e, em regra geral, dá muito bons resultados nas universidades e, que está em desenvolvimento, a criar um centro de coleção de dados aqui em Breja com os vários pilotos e as várias cadeias. Por exemplo, cá está o piloto de Internet of Things na agricultura, vários sensores, crescimento, clorofilo, oxigênio, nitratos, etc. Tem já uma publicação. aqui não se vê muito bem, mas são a monitorização contínua, dia-a-dia, os dióxidos de carbono, oxigênio, etc. Portanto, não vale a pena. E, portanto, é uma skin-off muito interessante deste projeto. E concluo apenas com isto aqui, fecho, esta visão do que é que será o engaixe-se cá, aqui. É que Nelson Mandela, quando comentou este tipo de projetos, disse, it always seems impossible until it's done. Há alguns anos atrás, isto era a ficção científica. Hoje, existe. E muitas das vezes, seja na rádio economia, seja na energia, seja na agricultura, nós vemos novas tendências e temos que as apanhar. Porque elas já é possíveis e queremos ser daqueles que fazem as coisas possíveis. Aplausos. 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 Aplausos.